Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Quem inventou isso aqui, por que você tem essa parada? Mano, eu fui um bagulho muito louco também, tava na igreja, mano. E aí ele falou assim, pô, você tem que dar glória a Deus sempre que você faz um gol e tal. Mas todo mundo faz aquela coisa, tipo, assim, né? Do catar? É, então, fazer alguma coisa que combine contigo e tal, assim, não sei. Aí eu sempre penso que minha força vem dele, sabe? Assim, eu acho que é ele que me capacita pra todos os momentos. Então aí eu inventei isso, mano. E aí... Foi do nada ou você já foi proposital? Tipo, quando eu fizer um gol eu vou... Não, aí eu falei assim, pô, quando eu fizer um gol eu vou começar a fazer isso. Mas é foda. E aí ficou muito foda, né? Ficou muito legal. Tem no FIFA? Não sei se não tem, tem que ter. Tem, tem no FIFA? Tem, tem, tem. Cara, é muito... Eu gosto que você faz assim. Só que aí também... Marra do cara. É, então. Só que aí também depende do momento, né, mano? Do jogo, né? Sendo xingado o jogo todo. O que eu vou fazer? Tacar chuteira nos caras? Não. Gol. Vou fazer gol. Mas tem gente que acha que é um pouco desrespeito essa parada? É, então. Tem nem gente que acha, né? Põe que merda. Tá. O cara tem que fazer o gol e ficar assim, gente. Desculpa. Desculpa, mano. É foda ser bom, mano. Às vezes a gente faz gol. Não dá, mano. Tem que zoar, mano. Eu ia ser o que ia pegar no pau. Não. Mas, tipo assim, isso eu não faço. Eu não pego no pau. Eu fico lá, dando o dedo. Eu faço só um gestão simples, cara. Caralho, dito. Tô fortão, mano. Só que negro, negro se irrita pra caralho com essa porra, mano. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo. E aí E aí E aí